Sejam bem-vindos. Então, aqui é a nossa estrutura, né, que a gente usa para alguns treinos. Aqui a gente tem as bandeiras, né, de cada estado dos atletas que estão aqui. Aqui a gente está colocando alguns ganchos para a gente ir colocando as medalhas das conquistas desses atletas que chegaram na casa. Então, o Dream Art, ele começou na Matriz com a ajuda de amigos, né, e cada um dava um pouquinho por mês. E foi assim que surgiu, né, com acho que a corrente do bem, né, seja de tudo, das pessoas quererem ajudar, porque a gente sabe o quão difícil é ser atleta. E daí se juntou uns amigos e a gente fez o primeiro. A gente fez o primeiro e aí a gente teve o maior sucesso com ele, com os meninos, né, treinando, competindo, mudando de vida, né, eu acho que esse é o mais legal. A gente está tentando profissionalizar e crescer cada vez mais, né, porque a gente quer fazer realmente algo diferente dentro do jiu-jitsu. Então, esse é só o começo, né, ele começou pequeno e a tendência é crescer, crescer, crescer cada vez mais. Se um dia a gente conseguir ter uma estrutura para ter 50 atletas, acho que isso aí vai ser muito grande, né. Esse momento, ele iria acontecer, né, da gente ter uma base nos Estados Unidos. Mas a gente entendeu que era o momento da gente expandir, né, e nessa expansão gerar mais oportunidade para os nossos atletas. Eles vão crescendo, vão começando a ser graduados, pegando a faixa preta, e muitas das vezes os propósitos vão mudando, né. A gente teve a oportunidade de poder vir para cá para o Houston, Texas, abrir uma academia, e aqui a nossa ideia é trazer alguns atletas para cá, para que assim eles possam melhorar o inglês deles, ter uma base nos Estados Unidos quando eles quiserem competir, aprendendo da aula, aprendendo um pouco mais da cultura. Esse é o nosso propósito, é poder compartilhar um pouco mais da nossa mentalidade, né, do nosso jiu-jitsu, e gerar cada vez mais oportunidades. Não, mas eu tenho, o ponto é o seguinte, agora começa, isso, vira o joelho lá, entre e vira o joelho. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tchau, rapaz! Pronto? Tem que ficar o quadril, entendeu? Tem que ficar o quadril. E aí tu vai gerar pressão no treino. Só um treino. Pega! Ei! Eu tô com o braço! Pega! 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 Ô, Ma! Ma! Ó, ele tá afintando, tipo que vai entrando a perna também pra sentar. É. E aquilo ali é mais curto. Entendeu? Então tem que tentar estar o mais justo possível. E heel hook foi aquilo que a gente falou. Chegou, tem que esticar o quadril. E se te der rio-hook, só foca em tirar o teu joelho. Se tirou o joelho, não tem mais pressão. Tá bom? Bora, hein? Vai girando pras costas! Gira pras costas, Marco! Isso! Perfeito! Controla, controla. Pento nas costas dele, Marco. Faz o controle, Marco! Boa, Marco! Boa, porra! Perfeito, Marcão! Agora é final, né? Tá com quem? Já sabe? Quando tá fazendo guarda, braço encolhido. Não estica, mas tenta trazer na cabeça, entendeu? Que aí você vai começar a tirar a base do cara. Ele vai começar a ter que fazer isso aqui, ó. Concentrar agora, agora é final, vamos levar. Tá bom? Concentra, hein? Não, não pega a esquerda do cu! Pega a esquerda! Não pega, não pega! Não pega! Não pega! É. É. 45 segundos. 45 segundos! Como você... Vamos jogar! Vamos jogar! Vamos jogar! Vamos jogar! Vamos jogar! Vamos jogar! Neste jogador do meio, né? Neste jogador do meio da cunha, né? Neste jogador do meio da cunha, eu sim! Muito vivo, muito vivo! Muito vivo, muito vivo, sério! Muito boa! É como você! Conseguem! Isso foi bom, mano! Valeu, valeu. A친za, Adam, guardou momentum com um APPLAUSE Os sentimentos que o professor meu falavam muito, O importante é que a gente precisa colocar os oponentes em posições desconfortáveis que estejam confortáveis para a gente. É isso que eu peço quando estou lutando. Luta por luta, step by step. Controla primeiro, Giovanna. Primeiro controla. 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 Isso. Controla. Perfeito. Sem dar espaço. Isso. Justa. Justa na posição. Isso. Mantenha a pressão que está perfeita. Olha o braço. 4 segundos. Boa. Perfeito. Bom, que tá sentindo agora? Pô, cansada. Mas eu sabia que ia ficar assim, porque eu vim pro PAN com uma estratégia de jogo diferente. Aprender a controlar mais. Você gosta de jogar com o leglock muito? Não, é a primeira vez que eu finalizo no leglock. E tá de pé. A gente conseguiu aqui, foi. Ah, tô. Muito obrigada. Isso, boa. Perfeito. Foi. Fica! Forrest, forrest. Vamos lá. Fica! 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 Nogi no gol, Nogi no gol, é meu slogan, Nogi no gol. O gol, que joga? Eu odeio. Olha. Por que eu faço isso? Estou esperando amanhã, como vai ser a noite? Você vai relaxar, tomar isso fácil? Sim, eu preciso relaxar porque eu estou muito cansada. Vocês sabem, as mulheres têm um período do mês e as mulheres estão se sentindo mal. E hoje é o meu dia do mês, eu estou muito mal. Mas eu vou para casa agora, restar e dormir. Estou esperando amanhã, só uma luta amanhã. Hoje são três luta, são muito difíceis. Mas uma luta, dez minutos, eu estou bem. Nós estamos na vantagem para a frente. Ok, ela tem dois para a frente. Fim para o tempo e ir para a frente. Fim para a frente, para a frente, eu posso ligar. Fim para os dois. Vamos lá, não estamos tudo para entrar. Fim para a frente, não vamos lá. Fim para o chute, não vamos lá. Vamos lá! Stay up, stay up! E a 2022 female Lightweight Champion é Ana Rodrigues, representando Dream Arts. Sim, não tenho mais velho agora. Não, eu tenho velho agora. Promotor. Sim, as pessoas no meu Instagram gostam quando eu falo em inglês. Eu não sei, eu sou uma. E eu não sei, eu tenho muitos erros. E eu preciso melhorar, eu preciso ser melhor. E eu vou para casa e treino mais para o próximo turnê. No-gi turnê.